Salve galera, salve criaturas, beleza, Lord Brian de volta aqui com Jurassic World Evolution 2 no nosso modo dominação, um mapa onde cada dinossauro tem um território e no final apenas um dinossauro vai sobreviver e vai ficar com o mapa inteiro pra si galera. No episódio passado o Carnotauro venceu aí o Sucumimos, eliminando o Sucumimos do jogo, do nosso modo dominação e ficou com o território dele, já foi a segunda vitória aí do Carnotauro nessa competição e ele vai ficando cada vez mais forte com isso galera. Vamos dar sequência então ao nosso modo dominação terceiro episódio começando hoje, você que já tá viciado, já se amarrou, já deixa o like você que ainda não conhece o modo dominação, você é muito bem vindo, eu tenho certeza que você vai gostar, dá uma chance e vambora pra ver o que aconteceu no finalzinho do episódio passado e o que vai acontecer agora. O Carnotauro chegou, é pra finalizar, é pra matar o Sucumimos o Sucumimos pega na cabeça, derruba e está morto o Sucumimos. Vitória do Carnotauro que se alimenta de sua carne, adeus Sucumimos. E o Carnotauro aumenta o seu território. Enquanto o helicóptero recolhe o corpo do Sucumimos e a gente guarda o Carnotauro, o Carnotauro elimina o Sucumimos galera, o Sucumimos cai fora. E olha o tamanho do território agora do Carnotauro, vai ficando tudo nessa cor aqui. Vamos fundir aí os territórios. Vamos aumentar o tamanho do Carnotauro. O Carnotauro aí mostrando presença. Já ganhou duas lutas, na próxima ele vai ter duas melhoras aí de genética galera. Vamos agora então girar a roleta e ver mais um competidor. Tudo pronto aqui para girar a roleta, vamos lá. E o próximo competidor é o... Giganotossauro galera, um dos grandes, um dos Apex. Vamos ver para onde o Giga vai atacar. O Giga vai atacar Nordeste. O Giga já deu para ver que ele vai pegar o Baryonyx, tá? Porque o Nordeste é isso aqui, ó. Vai dar no mar, mas o mais perto do Giga é o Baryonyx. Vamos aproximar aqui, ó. Então, Giga versus Baryonyx é a luta, hein? Tá aí, cara de mal. Chegando para a morte, galera. Não vou mentir não. Não existe a menor chance. Vamos liberar aí o Giganotossauro. Só não acho que ele vai morrer de primeira, tá? Acho que vai... vão ser duas lutas. Esse aqui é incrível, o Baryonyx. Esses dinossauros possuem uma grande garra no primeiro dedo. Tá apresentando o Baryonyx. Eles também adoram água. Então lembre-se disso ao planejar um habitat adequado para a espécie. Acredita-se que o Baryonyx seja um necrófago, mas somente teremos certeza ao estudar os espécimes vivos. Olha aí o Giga que lindo, galera. Vamos falar do Giga ainda. As pessoas costumam confundir o Giganotossauro com o Tiranossauro. Eles se parecem, agem de modo semelhante e têm aquela mania de comer tudo o que está na frente deles. E como se não bastasse, esse dinossauro também é rápido. Moral da história, se você estiver correndo desse grandão, saiba que será a última coisa que fará na vida. Então tá aí. Apresentado no Giganotossauro, o Baryonyx já foi para o lago. E o gozado, galera, que os pescadores estão sendo sorteados, né? E já estão sendo eliminados. Então só vai restar o espinossauro de pescador. E tá vindo, tá vindo, tá chegando. Olha, a diferença de tamanho é monstruosa. E tá aí, já levou uma. Já tem ferimentos aí. Opa, o Baryonyx é valente, acertou o Giga. E ameaça. Levou mais um. O Baryonyx agora tá bem ferrado. E ele devolve mais uma no Giga, hein? Sai ferido, mas sai com honra, galera. 28% de vida pro Baryonyx. 77% pro Giga. Giga já está com a vida subindo. Vamos ver o Baryonyx. 30% subindo também. Tá aí. É pra matar. E matou. Foi uma mordida só. Não teve nem mordendo o pescoço. Foi um golpe que já foi fatal. Hit kill. Vitória. Do Giganotossauro. Que se alimenta do Baryonyx. Então, galera, aqui aconteceu o inevitável. O Giganotossauro engole o Baryonyx. Cresce de tamanho em seu território. E o território do Giga agora aumenta, galera. Vamos fundir aí os dois territórios. Tá aí. Fundido. O Giganotossauro domina ali. E ganha mais território. Vamos girar a roleta, galera. E o escolhido de hoje... É o... O Deinoqueiros. Animal que eu adquiri hoje, galera. Comprando aí a expansão. E deu tempo dele entrar ainda pro campeonato. Agora nós temos todos os animais do jogo Deinoqueiros. Um herbívoro grande e agressivo, galera. O Deinoqueiros vai pra nordeste. Vamos para o mapa, galera. Olha esse confronto. Não preciso nem botar certa, né, galera. Tá aí. Deinoqueiros vai enfrentar o Espinossauro. Talvez tenha alguma chance, hein. Eu vou confessar que realmente eu não faço ideia. É um grande confronto. Vamos então pra esse grande confronto aí. Deinoqueiros versus Espinossauro. Dois animais de pântano, galera. Olha aí que interessante essa luta. Vem ele. Animal grande. Tá aí. Um baita de um herbívoro. Na verdade, não é totalmente herbívoro, né. Já que se alimenta de peixe, dizem, né. Então... Seria unívoro. Tá aí, galera. Esse é o Deinoqueiros. Um dinossauro feupudo e comumente associado ao avestruz. Bom, o pescoço longo, as penas e o pico realmente lembram o avestruz. Mas só que ele é bem, bem maior. E tem outra diferença. Tenho certeza que ele não precisa enterrar a cabecinha na terra diante do perigo. Então tá aí, galera, apresentado aí o Deinoqueiros. Ele falou Deinoqueiros. Então, vamos aqui liberar aí o Espinossauro. Ok, até eu tenho que admitir que esse dinossauro é impressionante. O Espinossauro é talvez o maior dos carnívoros. Claro que eu vou chegar perto o suficiente de um para descobrir. É por isso que temos você. Então tá aí. O Espinossauro entra em campo também. Vamos aqui ocupar a primeira pessoa. Frente a frente. Vai rolar. Se cumprimentam. E parece que desistem. Um intimidou o outro, galera. Tenso aí. Esse bicho é meio grande. Não quero não. O Espinossauro aqui tá meio pensando. Tá pensativo. Vou ou não vou? Vou ou não vou? O Deinoqueiros tá não demonstrando medo, hein? Veio pro lado do Espinossauro. Tá muito confiante o Deinoqueiros. Para pra dar uma pastada. Olha aí. Catando comida com a mão. Olha aí. Opa! Veio um golpe aí de surpresa. Golpe baixo. O Espinossauro levou uma patadona do Deinoqueiros. Ambos estão feridos. Nossa, bateu em mim. Você tá louco. Devolveu. Caramba. Tá brutal essa luta. Mas quem foge é o Deinoqueiros. Vamos ver como é que ficou a vida do Espinossauro. Ficou boa. Acima de 80. Acima de 80%. Já o Deinoqueiros com 17%. E todo arrebentado, galera. Não vai dar pro Deinoqueiros. Ele não deu sorte. De ter pego o Espinossauro. E acho que já vai pro desfecho. Direto. Não. É agora. Frente a frente. O Espinossauro vem buscar a surpresa. Vem cobrar uma vida. E o tombo é mortal. Foi um golpe. O Deinoqueiros tomou de lado. A vitória é do Espinossauro. Falta a gente ainda ir pro mapa conquistar o território do Deinoqueiros. E estamos aqui no mapa, galera. E o Deinoqueiros é eliminado pelo Espinossauro. O território do Deinoqueiros é fundido. E o Espinossauro agora amplia o seu território. E agora ele está num território enorme. Do lado do Carnotauro. Que já venceu duas lutas. E agora ele já está com bônus aí de ataque e bônus de defesa. Possível bônus de ataque. Porque é uma probabilidade. Possível bônus de defesa. É um animal que está se tornando perigoso. O Espinossauro vem com possível bônus de ataque. Isso foi bom. Porque se deixasse o Carnotauro iniciar o ataque. Sem o Espinossauro ter lutado nunca. Viria um Carnotauro bufado com o Espinossauro zero. Agora o Espinossauro já vem com um buffzinho também. Muito obrigado por terem assistido. Peço apenas o like para ajudar aí a série. O canal que está sempre tentando trazer novidades. Coisas novas. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu galera. Fui.